Música Fala galera, mais um Memória PUC TV está no ar. Hoje vamos voltar no tempo e rever alguns momentos marcantes do programa TV Tribo. Fugindo dos padrões da época, o TV Tribo tinha uma pegada um pouco mais contraída, mas sem perder o foco no conteúdo. Os estagiários utilizavam da liberdade e da criatividade na hora de produzir programas informativos com muito bom humor. Confira agora um trecho da edição que foi exibida em julho de 2009. Música O TV Tribo de hoje vai falar sobre gêmeos univitelinos, o que significa que vamos conversar com irmãos que são clones um do outro. Isso acontece porque um óvulo fecundado por um único espermatozoide se divide em duas culturas de células no início da gestação. Daí os gêmeos nascem fisicamente idênticos e com o mesmo código genético. Mas como será crescer com alguém igualzinho sempre ali do lado? Como lidar com tanta comparação? Ah, eu acho péssimo. Ah, eu não acho ruim não. Eu tenho o rosto mais de lua e ela tem o rosto mais fininho. Outra coisa é a voz, né? É, minha voz é fina e a minha voz é roca e grossa. Eu acho que a gente é muito influenciada pela outra. Acho que tudo que uma faz, a outra faz também. Entra na aula de alguma coisa, a outra faz. Até mesmo a questão de escolher curso foi muito difícil. Por quê? Eu acho aí, Bá, porque uma vai para uma direção, a outra para a outra. Mas será que eu não tinha que ter ido para a outra? Se a minha irmã escolheu isso, será que eu também não sou aquele perfil? Ultimamente todas as nossas escolhas têm sido iguais. Até a escolha do curso, nós duas fazemos psicologia. A gente fez o segundo grau juntos, fizemos faculdade juntos, já trabalhamos em uma empresa juntos. Tem essa questão também, que a gente recebe rótulo, entendeu? São as gêmeas, a gente não é vista como pessoas individuais, separadas, não. Não é Marina e Fernanda, é sempre as gêmeas. A Marina sempre fica irritada, com isso eu já acabei acostumando. Na natação, as provas que eu sou boa, Fernanda não é boa. As provas que ela é boa, eu não sou boa. Então, nossa, uma é mais inteligente do que a outra, entendeu? Também isso acontece demais. Até a gente já foi muito da mesma sala, entendeu? E o professor comparar muito, cobrar muito, do tipo, Bárbara, você é muito bagunceira, você é tão disciplinado, por que você não é igual a sua irmã? Entendeu? Pera aí, nós somos pessoas diferentes. Aí, quando a gente era mais ou menos, a gente só usava roupa igual. Eu acho até engraçado, porque muita gente criticava. Nossa, eu não aguento, o povo acha que só porque a gêmea tem que usar roupa igual, mas aí chega no aniversário, dá roupa igual, entendeu? Mas hoje em dia, a gente tenta, pelo menos, mudar as cores. Leva a mesma peça, mas mudar as cores, assim. A Silva sempre foi de usar rosa e vermelho, eu sempre fui de usar verde e azul. E o TV Tribo já fazia parte da PUC-TV bem no comecinho da nossa história. Lá em 99, o tema do programa foi Festa Junina, Uma comemoração bem tradicional que acontece em todo o país. Você sabe da história da quadrilha? Pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Não dá pra contar, não. Você sabe da origem da Festa Junina? Não, não sei não. Eu sei que isso vem de Portugal, mas não é não? A Festa Junina chegou no Brasil no século XVIII, trazida pelos portugueses. O nome vem de Junônias, em homenagem à deusa Júnior, símbolo da fidelidade e da fertilidade. Típica do período das grandes colheitas, o ponto alto da festa são os dias de Santo Antônio, São Pedro e São João. Santo Antônio é o santo casamenteiro, os que procuram a sua cara a metade. São João, o protetor dos casados, mas as viúvas, quem protege é São Pedro. Viva Santo Antônio, São Pedro e São João! Muita gente associa a Festa Junina com o Jeca, mas segundo conhecedores da tradição, essa imagem é errada. É uma das festas mais chiques que temos no interior das Minas Gerais. Elas grandes danças do salão, é a grande festa que veio dos imigrantes para o Brasil. Por isso, essa beleza de festa que vocês estão vendo aqui no Arraiá de Belô. E é errada mesmo, porque só os vestidos que as dançarinas usam custam de 400 a mil reais. Já a festa gira em torno de 800 mil, mas também não falta nada. Tem muita gente mandando Correio Elegante? E muita gente apaixonada. Você acha que o Correio Elegante é muito importante em festas juninas? Ah, é a tradição, né? É importante a gente manter essa tradição, é uma coisa legal. Para a amizade, né? Para a família, mesmo para os apaixonados também é legal, sim. Já manda para Geraldo. Pai, hoje eu gostei de ficar aqui. Beijos e abraços de sua filha. Oi, galera. Aqui eu sou Lívia, repórter local da TV Tribo. Eu vou começar entrevistando as pessoas aqui que estão por aqui. Seu nome? Maria das Graças. Então, Maria das Graças, você está gostando daqui? Eu estou orando, está maravilhoso. O TV Tribo fica por aqui. Mas a tradição da quadrilha não encerra. O ano que vem tem mais. TV Tribo foi a minha grande paixão na TV Universitária. Foi o programa que eu fiz durante um pouco mais de um ano. E eu só tenho boas lembranças também da produção do TV Tribo, assim como do jornal 15 Minutos. Cara, a TV Universitária foi uma das melhores coisas que eu fiz enquanto estagiário, enquanto estudante. Se eu não me engano, a TV Tribo foi o primeirão. Primeirão. Primeiros minutos da TV Universitária. Estava a TV Tribo no ar. E a pauta era uma viagem de trem Vitória-Minas, que ela existe até hoje. Só que naquela época o trem era muito podrão. E era um projeto experimental. Com as meninas que estavam no oitavo período de jornalismo na época. E era a pauta delas. E elas resolveram ir na segunda classe mesmo, no podrão do trem Vitória-Minas. E conseguiram muitos personagens divertidos. Pessoal farofeiro, pessoal que arrumava namorada na viagem. Tinha muita história legal. Oi, você já fez algum programa diferente? Hoje a TV Tribo te convida para dar um passeio pelo universo dos programas inusitados. Vamos para o litoral Capixaba. Mas com um pequeno detalhe. São 14 horas dentro de um trem. Senhores passageiros, bom dia. Sejam bem-vindos a bordo do carro executivo da estrada de ferro Vitória-Minas. Aqui é a classe executiva, onde tudo é mais calmo, mais silencioso. O minério de ferro não entra por causa do ar-condicionado. E a gente não vai nem ficar falando muito para não atrapalhar o pessoal. Todo mundo está concentrado, ou lendo, ou até mesmo tirando aquela soneca. E eu lembro que eu fiquei fascinado pelo TV Tribo naquela época. Falava, putz, isso aqui foi produzido aqui na universidade. Eu gostaria muito de fazer um negócio assim também. Enfim, porra a história, tive vontade. Mal ia imaginar que menos de seis meses depois estava eu produzindo TV Tribo. Eu acho que as pautas do TV Tribo me ensinaram a ser repórter nesse sentido. De que às vezes a pauta nem tinha muito o que render. Às vezes era um tema tão... X, assim, por exemplo, pescadores da Pampulha. A gente fez uma pauta inteirinha, um programa de, se não me engano, 15 minutos sobre pescadores da Pampulha. Pessoas que pescavam na Pampulha. Como que você vai render 15 minutos com isso, né? E aí eu acho que o TV Tribo serviu muito para me exercitar enquanto repórter nesse sentido também. De praticar empatia, né? De estar na pele do outro e buscar questões ali do personagem que você tem na mão. Às vezes o personagem é muito rico. Você precisa enxergar alguma coisa ali e tirar alguma coisa dessa pessoa. E assim, uma coisa que é legal, se eu pegar os TV Tribo de hoje, eu vou assistir e falar Nossa, que mambembe, né? Que mal produzido. Mas tem que lembrar que a gente naquela época, 20 anos atrás, tinha uma câmera super VHS. Não era nem digital ainda. Editava às vezes no corte seco. Você sabe o que é isso? Pois é. Não tinha todos os efeitos de computação gráfica que a gente tem hoje. E não tinha tanta referência de internet também, né? Era uma coisa super pioneira nesse sentido. E a gente exercitou muito isso. Eu acho que muito do que eu aprendi hoje tem a ver com o que eu passei no TV Tribo. O que eu aprendi no TV Tribo. Trabalhar no TV Tribo foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Fez muita diferença na minha vida profissional. Primeiro que eu trabalhei com um grupo de pessoas das quais eu sou amigo até hoje. E aprendi muito com elas. Aprendi a ver muito filme. Conheci muitos diretores diferentes. Que hoje fizeram diferença nas pesquisas que eu desempenho na área acadêmica. Conheci muita coisa ligada à música diferente. E aprendi bastante coisa. Comecei no TV Tribo como produtor. Estagiário, produtor, fazendo pautas, mapeando fitas nas antigas ilhas aí com as fitas mini DV na PUC TV. E quando eu vi, fui colocado para ser apresentador do programa de uma hora para outra. Sem nem menos esperar. E tive que resolver na marra, né? Aprender na marra. Cheguei a fazer câmera também em alguns programas. Trabalhei com edição. Enfim, fiz um pouco de tudo no TV Tribo. Foi uma época muito boa para poder experimentar bastante. O primeiro estágio que eu tive no jornalismo foi na PUC TV. E eu tive a oportunidade de participar do TV Tribo. O que foi um privilégio para mim. Digo isso porque no TV Tribo eu tive a oportunidade de ser apresentador, repórter, editor e produtor. E além disso, o TV Tribo tem uma pegada de comportamento e uma pegada de informação. O que eu vejo que é o meu forte hoje em dia. Se a gente não tivesse esse molde, se eu não tivesse esse molde, logo no início, na faculdade, talvez, eu nunca teria descoberto esse meu lado. E aí, não seria o que eu sou hoje em dia como repórter. Fazendo reportagens, por exemplo, para a Ana Maria Braga, para o Mais Você, para o Bem-Estar. E até mesmo algumas reportagens para o Jornal Hoje, para o Bom Dia Brasil. Tudo isso são reportagens, são programas da grade nacional da Rede Globo. O TV Tribo me ajudou muito no molde desse meu perfil profissional. Eu tenho muita saudade de tudo que a gente fazia, tudo que a gente ousava com o TV Tribo. Tudo que era uma pauta válida. A gente sentava, estudava como é que a gente ia fazer, fazer reunião de pauta. A nossa tutora, na época, era a Bea Starling. Que era muito legal, era muito legal. Foi muito importante também, para ensinar, para dar alguns toques, na época que eu era estudante. E o TV Tribo, ele fez parte, tem até uma parte no TV Tribo, que eu faço uma passagem dançando. Eu estava dançando um forró. Era bem descontraído, assim. Hoje, o TV Tribo é dos dançarinos. Não importa se profissional ou simplesmente um amador. O que vale é manter pés, corpo e mente sempre em movimento. E você, quer ser o meu par? Foi muito legal o TV Tribo, ele tinha uma linguagem muito jovem. E tem muita saudade do TV Tribo e de toda a PUC TV. Um abraço para vocês aí. Mais uma edição do Memória PUC TV fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa. Não deixe de interagir com a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri